Olá galera, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo para vocês sobre bronzeador com três ingredientes. Vou misturar a loção hidratante morango e leite da Boticário, olha aqui, que vai deixar sua pele perfumada e com o brilho das estrelas. Vou usar o protetor solar da Nivea, olha aqui, fator 50, para prevenir o envelhecimento. Vou usar também óleo da semente de uva, que ela nutre, hidrata os cabelos e a pele, sua pele, olha, um deportozinho e uma colher com medidor. Vamos um passo a passo. Primeiro, vou colocar uma colher de chá do óleo da semente de uva, que vai hidratar a sua pele. Em seguida, uma colher do protetor solar. Em seguida, uma colher de chá da loção hidratante da Boticário, que é do morango com leite. Agora vamos mexer até formar um creme pastoso. E formar um creme. Está formando. Está quase prontinho, formado já o creme. Misture bem até formar um creme homogêneo. Em seguida, passe no corpo e sinta aquele bronze estrelado com raios de sol. Vamos lá passar? Essa já é a segunda receitinha que eu faço. Segundo pedido, eu acrescentei um ingrediente diferente, como o óleo de uva da semente da uva. Passe bastante no cotovelo, olha o brilho. Olha, minha, como fica brilhoso. Olha como fica brilhoso. E olha quanto nem o sol ainda, viu? Então, minha, eu espero que você tenha gostado do bronzeador da receitinha. Você pode aproveitar para se usar no quintal, para tomar aquele sol gostoso no quintal, aguando suas plantinhas, varrendo seu terraço, nas caminhadas, na praia e onde quiser, na piscina. Aproveita para ficar com aquele bronze estrelado com raios de sol. Está vendo? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!